Vamos falar agora sobre pecuária leiteira e eu vou trazer para você um estudo feito pelo Sistema FamaSul, Federação de Agricultura e Pecuária aqui do estado de Mato Grosso Sul, que fez um levantamento aí bastante importante, econômico e de produção sobre as principais cadeias produtivas aqui do estado de Mato Grosso Sul dos últimos 40 anos. E esse levantamento, esse anuário, ele é feito aí principalmente para poder apontar o crescimento, desenvolvimento do agronegócio ano a ano em várias partes, várias cadeias produtivas, a exemplo da bovinocultura de leite. Esse estudo, ele abordou aí principalmente o estado aqui, Campo Grande, que é composto também por 21 municípios e também a região de Iguatemi, que é extremo sul de Mato Grosso Sul. E a partir de agora, você vai ter alguns pontos importantes sobre esse levantamento, esse anuário, a respeito das micro-regiões, as bacias leiteiras do estado de Mato Grosso do Sul. A gente vai falar sobre esse assunto repercutir por telefone com Adriana Mascarenhas, ela que é gestora do Departamento de Economia da FamaSul e você vai ter agora os principais tópicos. Adriana, bom dia. Como é que funciona esse informativo? Na verdade, esse informativo, a gente já está na terceira versão dele. Como que ele foi pensado? Nós quisemos, na verdade, fazer um compêndio das informações econômicas, das principais cadeias produtivas aqui de Mato Grosso do Sul, para que sirva de ferramenta, de apoio, principalmente para os jornalistas e também para os acadêmicos. O que a gente observa é que tinha, as informações existiam, mas elas estavam muito espalhadas. Então, nós resolvemos colocar num único documento, analisamos as 12 principais cadeias produtivas do estado e fizemos uma análise do desenvolvimento dela nos últimos 40 anos. Pegamos desde a divisão do estado e atualizamos até o ano de 2016. E essas atualizações, elas acontecerão anualmente. No ano que vem, a gente terá um novo Infoagro com as informações do ano fechado de 2017. Bastante interessante o estudo, traçando então os 40 anos. Mas, Adriana Mascarenhas, as regiões aqui de Iguatemi e Campo Grande foram as que sobressairam dentre as demais quando o assunto é pecuária leiteira. Ao que fato você atribui, quais fatos você atribui a essa evolução, a esse avanço? A bovinocultura de leite, se nós fizermos uma análise dos números que é possível ser analisados, nós já tivemos uma produção até maior no estado. A gente teve uma retração da produção de leite no estado. Isso em função de muitas crises, falta de rentabilidade, enfim. Alguns fatores contribuíram para essa redução de produção. Tanto é que nós ocupamos o décimo lugar no ranking dos principais produtores e hoje a gente está em décimo quinto. Mas nós temos uma particularidade, duas regiões específicas, que são as micro-regiões de Iguatemi e de Campo Grande, onde a gente observa um crescimento de praticamente 60% nos dez últimos anos. O que contribuiu com isso? Principalmente o diferencial dessas regiões, o que a gente tem observado principalmente nos últimos anos, o crescimento dessas regiões é em função da TAG, assistência técnica e gerencial. Porque realmente o que precisava e o que precisa para a gente ter um desenvolvimento na bovinocultura de leite no estado é assistência técnica continuada, digamos assim, e gerencial também, porque o perfil do produtor de leite aqui do estado são pequenos produtores, em sua maioria a agricultura familiar e eles precisam dessa assistência técnica para a gente ver aí uma mudança realmente, uma transformação não só em produção, mas como também em produtividade. E essas duas regiões, eu considero que elas são destaques porque elas tiveram essa oportunidade, elas tiveram essa assistência técnica, como outras também, mas principalmente essas duas que tem o ATEG ali no acompanhamento mensal, para de fato ajudar na transformação no desenvolvimento dessa cadeia produtiva, que tem uma importância social muito grande aqui no estado. Você viu que de fato assistência técnica e gerenciamento empresarial rural fazem toda a diferença e isso fez o resultado para essas duas micro-regiões. E para finalizar, Adriana, para a gente que está aqui acompanhando a evolução da pecuária leiteira, tem como traçar uma perspectiva para esse primeiro semestre de 2017? A gente observa que este ano, agora a gente já está entrando num período de entre safra, onde naturalmente, tradicionalmente, é um período que a gente reduz a produção de leite por conta das pastagens ruins. Em muitas situações, pela falta de rentabilidade do setor, muitas vezes o produtor não prepara o alimento para a época de inverno, coisa que eu acredito que não vai acontecer com esses produtores que são assistidos pela ATEG, porque por ser uma assistência técnica e gerencial, eles já prepararam esse alimento para o período do inverno, o que é muito positivo, porque esse produtor, ele terá a matéria-prima para oferecer no momento em que os preços estão mais valorizados. Então, naturalmente, neste período de inverno, a gente observa pela redução de oferta, tradicionalmente, existe aí um aumento no preço da matéria-prima. Eu acredito que esse ano não será diferente. Estamos entrando aí nesse período de seca, de inverno. É possível que a gente observe já no próximo mês essa redução de produção e, consequentemente, um aumento nos preços ao produtor. Eu conversei com a Adriana Mascarenhas, ela que é gestora do Departamento de Economia da Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso do Sul. E você que é produtora e produtora de leite aqui do Estado de Mato Grosso do Sul, através da FamaSul, tem então acesso a esse infográfico com a evolução dos últimos 40 anos. Basta acessar o site do sistema FamaSul.